Auto News, oferecimento, novo Fox, com sistema de som com navegação. Ford Focus 2015, tecnologia do futuro na sua garagem. O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2014, que só perde em tamanho para os salões de Paris, Frankfurt, Genebra e Detroit, está na sua 28ª edição e traz 150 lançamentos e mais de 500 veículos diferentes para o pavilhão de exposições do Iambi, na zona norte da capital paulista. Ao todo, são 84 expositores de 11 países diferentes. A estimativa é de que o Motor Show receba mais de 750 mil visitantes entre os dias 30 de outubro e 9 de novembro, período em que ele fica aberto ao público. E como todo bom salão de São Paulo, também tem muitas novidades. E para cobrir tudo, só mesmo com a ajuda de um parceiro como o Mário Salgado, do Shop Car. Mário, tem muita coisa para fazer. Você vai para um lado, eu vou para o outro. E daqui a pouco a gente se encontra para trazer todas essas novidades para quem está nos assistindo, beleza? Valeu, vamos nessa! A Chevrolet fez uma grande diferença. Festa no Salão de São Paulo. Bem-vindos à Chevrolet! Entre as novidades apresentadas, o Cruze 2015, que passou por uma reestilização. As mudanças se concentram nos para-choques. Tanto o sedã quanto o hatch chegarão ao mercado juntos e continuarão a ser equipados com o motor Ecotec 1.8 Flex de 144 cavalos e uma extensa lista de equipamentos de segurança e conforto. Outras mudanças estão na parte mecânica. A transmissão do Cruze evoluiu e ficou mais moderna. Além disso, o motor foi recalibrado para ficar mais econômico. A Active marca a volta da GM aos carros com visual lameiro. As vendas começam em novembro. Esteticamente, a versão Active conta com faixas decorativas na carroceria e estepe na tampa traseira. Os faróis contam com moldura preta, lanternas escurecidas que ajudam a dar o toque mais esportivo. Completa de série, a Active conta ainda com um rack de teto. A versão está disponível somente para cinco ocupantes. A picape S10, que recentemente ganhou um novo motor 2.5 Ecotec na linha 2015, apareceu na versão conceitual High Country, que é famosa em modelos da Chevrolet nos Estados Unidos. De acordo com a GM, a equipe de designers da marca no Brasil resolveu aplicar o conceito a S10 nacional, apenas como exercício criativo. Outro conceito da GM é esse ônibus, batizado de Track Day. O modelo ganhou modificações na suspensão, motor, freios e sistema de exaustão, que foram completamente mudados. O motor é o Ecotec 1.8 Flex do Cruze 2015, que foi recalibrado para ultrapassar os 150 cavalos de potência. As rodas estão de 17 polegadas. O lendário Corvette C7 está no salão, porém, ainda não há confirmação de uma futura comercialização no Brasil. O modelo é equipado com motor 6.2 V8, de 466 cavalos, e câmbio de 8 marchas, e é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 3,8 segundos. É muito rápido. Outro esportivo do stand é o Camaro Z28, que é equipado com motor 7.0 V8 aspirado e montado à mão, que rende 512 cavalos de potência e 66,5 kg de torque. A Volkswagen trouxe boas novidades para a mostra paulista. Entre eles, destacamos o modelo Cross-Up, que ganha ares de aventureiro urbano de bom gosto, sem exageros estéticos. O conceito T-Rock mostra como será o futuro SUV baseado no Golf, e pode ser feito no Brasil em 2016. A ideia é que este novo SUV se posicione num filão de mercado ainda pouco explorado pela Volks no Brasil. Os preços estão longe de ser revelados, é claro, mas a expectativa é que ele fique abaixo do Tiguan, brigando com o Ford EcoSport e também com o novo Jeep Renegade. Outro modelo da Volks aqui no Salão do Automóvel de São Paulo é a versão perua do Golf, um segmento que anda meio esquecido aqui no Brasil. E ficou bem interessante. Com linhas mais esportivas, pode convencer os clientes da marca que precisam de espaço, sem abrir mão de estilo moderno e com ares pouco familiar. E os picapeiros urbanos também foram lembrados pela Volkswagen aqui no Anhembi. Olha só, a Maroc Dark Label, para você que usa mais a caminhonete na cidade do que no campo. Entre as chinesas de destaque para a Jack, que mostrou o utilitário T5 e também o T6. Por R$ 69.990, o novo Jack T6 é moderno e bem equipado, e vai encarar de peito aberto seus rivais. Com o tamanho próximo ao ix35 e Kia Sportage, o T6 tem preço mais perto de SUV menores, como o Ford EcoSport. O modelo custará no máximo R$ 74.990, com os opcionais bancos em couro e kit multimídia. As primeiras unidades começam a ser entregues em dezembro, com motor 2.0 de 160 cavalos de potência e câmbio manual de 5 marchas. A versão automática só vem no ano que vem. E continuando no segmento de utilitários esportivos compactos, a maior estrela da Honda para o Salão Automóvel desse ano é o jipinho HR-V, derivado do Fit. Ele é uma das grandes apostas para o mercado nacional. O modelo será fabricado a partir do próximo ano no novo complexo industrial da marca, no interior de São Paulo, em Sumaré. Chega às lojas no primeiro trimestre de 2015 com a missão de incomodar a vida do líder do segmento, Ford X-Sport, e do Renault Duster. A expectativa é que ele parta de valores próximos a R$ 68 mil. Daqui a pouco, depois do intervalo, as novidades do mundo Ford, Peugeot e muito mais. Já voltamos. Quando eu falo que comprei o Palio Way, minha filha pensa. O meu filho pequeno pensa. O meu vizinho pensa. Eu? Como eu me sinto? Novo Palio Fire, o carro mais barato produzido no Brasil. Agora na versão 1. A Ford montou um dos maiores estandes do salão. Ao todo foram 29 modelos esportes, e dois deles devem chamar mais a atenção. Um deles é o Edge Concept, um utilitário esportivo de luxo com linhas muito modernas. O modelo mostra a nova geração do Ford Edge, que podemos esperar no nosso mercado no ano que vem. O conceito do modelo representa como será o futuro do segmento dos modelos crossover, segundo a Ford. A nova geração do Mustang, mostrada nas versões Fastback e Conversível, são outras estrelas do stand da marca. Esse aqui é a versão GT, a topo de linha, equipada com motor 5.0 V8, de 440 cavalos de pura potência. A versão conversível é ainda mais sedutora, e é tão forte quanto a versão com capota de aço. Ainda versões do esportivo, com motorização 3.7 V6, e outra equipada com o novo 2.3 Eco Busch Turbo, de 4 cilindros. E esse é o primeiro modelo de Mustang que foi lançado na terra do Tio Sam. Ele é de 1964, um cinquentão em plena fórmula. Infelizmente, executivos da marca disseram que dificilmente o Mustang chegará ao Brasil em 2015, como estava planejado. Outra novidade mostrada na feira é a linha 2015 do Fusion, que incorporou itens como cintos infláveis, que atuam como airbags em caso de colisão. O Ford EcoSport, por sua vez, foi mostrado em três versões especiais. A Storne, baseada na F-150 Raptor, tem estilo marcante, com pneus BF e visual agressivo, com pintura que o deixa ainda mais invocado. Outros dois modelos foram batizados de a Bela e a Fera. Um é voltado para o público feminino, com o interior mais requintado. Por fora, a pintura é especial e causa um belo efeito. Já a Fera é voltada para o público masculino e tem uma pegada mais forte. Outra atração do stand é a família K, com o novo integrante K+, a versão sedan do modelo. Com um visual moderno e muita tecnologia embarcada. Aqui no stand da Peugeot, a estrela é o 2008. O carro já está sendo feito no Brasil e as vendas começam no ano que vem. Baseado na mesma plataforma do hatch 208, o crossover chega em 2015, com duas motorizações, 1.6 e 1.6 turbo. E opções de câmbio de seis marchas, automático ou manual. A Nissan trouxe para o salão de São Paulo o Quicks, conceito do novo crossover que será fabricado no Brasil. Com o visual que lembra o Evoque, o modelo que aparece nessas imagens já está praticamente pronto para as ruas. E a marca mede no evento, a reação do público para fazer os ajustes. Além do motor 1.6 de 16 válvulas, que gera 111 cavalos, o mesmo do March e do Versa, o crossover virá com uma novidade na transmissão. O câmbio CVT. A Renault apresentou, como já havia sido mostrado no Auto News, a versão conceito da futura picape baseada no Duster. O conceito Duster Oroque tem visual interessante e deve agradar no Brasil. E como o Duster é um carro de linhas mais parrudas, ela terá mais espaço para carga e passageiros do que suas rivais, Fiat Strada e Volkswagen Saveiro. Outro que agradou no stand da francesa foi o Sandero Stepway, que já está disponível para venda nas concessionárias da marca. No stand do grupo Fiat Chrysler, a maior novidade foi o Renegade, que chega ao Brasil em três versões. Longitude, Sport e Trailhawk. E com duas opções de motor, uma a gasolina e outra a diesel. Além de bonito por fora, o Renegade também é muito bacana por dentro. O carro é bem completo, um acabamento primoroso e alguns detalhes que remetem ao clássico Jeep. Como por exemplo, essa alça aqui, que ajuda o carona a se segurar nas trilhas. Tem bastante porta-trecos, como por exemplo esse que fica aqui embaixo do banco. E essa versão é equipada com câmbio automático. O volante é multifuncional. E aqui no centro do painel, uma central multimídia muito bacana, com GPS e várias outras funções. Freio de estacionamento é elétrico. E aqui no painel você encontra a seleção dos tipos de trações. São cinco opções possíveis para que você tenha ainda mais valentia com o seu Renegade. E outro destaque do Renegade é seu espaço interno, também aqui na parte traseira. O banco do motorista está regulado para mim, eu tenho 1,84m. E aqui atrás dá para viajar com muito conforto. Sentando normalmente, o meu joelho fica longe do banco da frente. O modelo que começa a ser produzido em Goiânia, no estado de Pernambuco, deu finalmente as caras em versão final para o mercado brasileiro. Ele terá duas opções de motor, o conhecido 1.8 E-Torque Flex, com potência de 140 cv, e o 2.0 Multijet Turbo Diesel, de 170 cv. A tração será 4x4 integral com reduzida, para honrar o nome Jeep. O preço do Renegade, que será lançado no início do ano que vem, deve começar em R$ 70 mil. E será muito bem equipado desde a versão de entrada. Daqui a pouco, Hyundai, BMW, Mini e outras sedutoras máquinas do Salão de São Paulo. Já voltamos! De quem é isso? Sei lá, estava lá em cima. O que tem aí? O novo Fox surpreende até uma surpresa. Novo Fox, o mais surpreendente dos compactos. Venha conhecer. Existe um chamado nas ruas. Uma inquietação que acusta os sentidos. Desperta o instinto. É visceral. E quando se experimenta uma vez, é inútil se esconder. O irresistível desejo de dirigir. Chegou o Ford Focus 2015. Tecnologia do futuro na sua garagem. A Hyundai, que está comemorando dois anos de sua fábrica no Brasil, lançou um conceito muito interessante aqui no Salão. O R-Spec. Que dará origem à versão esportiva do HB20. Essa versão ainda conceitual se junta à linha HB e é de muito bom gosto. O visual é bastante esportivo, com a carroceria pintada em azul metalizado fosco. As rodas de liga leve com pneus de perfil baixo também se destacam. Os adereços aerodinâmicos dão um toque final. Por dentro, mais esportividade. Se o carro agradar o público, pode entrar em produção bem rapidinho. E eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer e muito em breve, ajudando a aumentar a família HB. A marca trouxe ainda a versão turbo do Veloster, com um novo motor de 206 cavalos de potência, que agora sim pode ser chamado de esportivo. A Hyundai também confirmou o lançamento no Brasil do novo Genesis em 2015. Um modelo topo de linha do portfólio da montadora sul-coreana. O sedã tem um motor 3.8 de 315 cavalos de potência e muito luxo em seu interior. O grupo BMW participa da 28ª edição do Salão do Automóvel de São Paulo com boas novas. Durante os 11 dias de evento, o público poderá ver de perto os modelos das duas marcas, a Mini e a BMW, em espaços distintos e montados de acordo com o perfil de cada uma delas. No Salão, também está sendo celebrado a inauguração da primeira fábrica sul-americana do grupo. A operação começou no último dia 30 de setembro, com a montagem do primeiro BMW Série 3 feito no Brasil. O automóvel está exposto no salão e exibe a assinatura de todos os colaboradores da fábrica. Além desse carro, o visitante terá ainda boas surpresas, como o BMW X4, o BMW Série 2 Active Tourer, o BMW X5 M50 D Diesel, o BMW X6, o BMW M4 Coupé e ainda a linha dos futuristas BMWs elétricos e híbridos. Um dos estandes mais animados aqui do Salão de São Paulo, novidade. O novo Mini, que ganhou agora uma versão de cinco portas. Esse modelo marca os cinco anos da Mini no Brasil e é a grande aposta para o ano que vem nas concessionárias da marca. Também estão expostos o Mini Hatch e o Mini Cooper Hatch Countryman, além do Mini Cooper S Paceman, Mini Rally Dakar e da família John Cooper Works, com maior potência. A marca ainda apresenta condições especiais de pagamento para os veículos BMW e Mini, por meio do banco da própria montadora. As novidades mostram que o grupo BMW está mesmo apostando no mercado brasileiro, principalmente para os desafios do ano que vem. Saindo do mundo do luxo e entrando na lama, ou melhor, no segmento dos off-road, a Trollher trouxe para a Mostra Paulista alguns modelos personalizados e que agradam pelo colorido e equipamentos. Esse aqui foi inspirado nos salva-vidas e tem acessórios que podem ajudar em um resgate. O futuro está presente no salão do automóvel. A Mitsubishi apresentou o concept GCPHEV. Esse veículo híbrido foi concebido para oferecer conforto para toda a família. Todas as facilidades para o motorista e, claro, o verdadeiro DNA 4x4 da Mitsubishi Motors, com tração integral que permite rodar tanto na cidade como no off-road. As portas se abrem em sentidos opostos, que aumentam sua versatilidade e facilita o acesso. Esse é só um conceito, mas mostra como serão os veículos da marca daqui a alguns anos. A Fiat, sem muitas novidades concretas para o salão, mostrou o belo conceito FCC4, que já dá as dicas de como será a futura picape média da marca. Com uma boa altura livre do solo e um visual muito marcante, ele é uma das atrações da mostra paulista. O 500 Abarth também deu as caras no evento. O carro é mais forte que o convencional e vem equipado com motor 1.4 16 válvulas multi-air turbo de 167 cv de potência, capaz de levá-lo a 100 km por hora em apenas 6,9 segundos, algo bem acima da média dos veículos compactos. O Fiat Bravo também foi mostrado, já como modelo 2015, mas só será lançado no mercado nacional nos próximos meses. O novo Bravo ficou com visual ainda mais marcante e moderno. O mais charmoso e ecológico modelo da família 500 está no salão do automóvel. Comercializado no estado norte-americano da Califórnia, o 500E, um veículo 100% elétrico, revela toda a tecnologia de um carro urbano. Não só pelo tamanho e agilidade, como pela facilidade de uso, segurança e performance. Seu abastecimento, ou seja, o carregamento de suas baterias, pode ser realizado em aproximadamente 4 horas. Infelizmente, não há plano de comercializar o 500E por aqui. Já quase terminando o nosso giro de hoje pelo Salão de São Paulo, vamos conhecer um pouco as máquinas que impressionaram no Anhambi. A Porsche apresentou o 918 Spyder, com visual agressivo e muita tecnologia embarcada. Como é um híbrido, impressiona pelo desempenho e também pelo consumo. O motor V8 é associado com o outro elétrico, que o faz atingir 887 cavalos de potência. Com isso, além de acelerar muito forte, ainda faz 33 quilômetros com 1 litro de gasolina. A Audi, que abriu o dia de imprensa no Salão do Automóvel 2014, mostrou o novo TT Holdster. Esse carro chega por aqui no primeiro semestre de 2015. A motorização é semelhante às do Coupé. Um 2.0 TFSI de 230 cavalos e outro mais forte, com 310, usado pela versão TTS. Com esse motor, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 4,9 segundos e atinge a velocidade máxima de 250 km por hora, limitada eletronicamente. A Mercedes trouxe o AMG GT para o Salão de São Paulo, esportivo que acabou de ser lançado na Europa. O modelo chega ao Brasil em maio de 2015. Esse super esportivo tem 510 cavalos de potência e deve custar algo entre 500 e 800 mil reais. E já tem até fila de espera por ele. Bom, está chegando ao fim o primeiro programa especial. cobertura do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Na semana que vem a gente traz mais novidades que foram apresentadas aqui nessa maravilhosa mostra da indústria automobilística mundial, hein? E fique ligado que você pode assistir todas as nossas matérias em nosso canal no YouTube. Tenha um dia super abençoado e até o próximo Auto News. Auto News, oferecimento Novo Focus, com sistema de som com navegação. Ford Focus 2015.